Em Paissandu, atenção Paissandu, que com essa morte abre uma outra polêmica e um antigo desejo dos moradores aí da cidade. Um ciclista morreu atropelado. Os moradores reclamam da falta de passarela para atravessar a rodovia 323 que divide a cidade. O pedido dessa passarela vem desde o dia que fizeram essa pista dupla e que concluíram a obra. E até hoje, nada. Parece que começaram a passarela lá, estava construindo invertido, pararam. É um rolo sem tamanho. Mas vamos ver esse caso do ciclista que perdeu a vida aí. O atropelamento aconteceu por volta das 8 horas da noite. De acordo com testemunhas, a vítima foi atingida por um veículo ao tentar cruzar a pista. O impacto da batida destruiu a frente do carro e partiu a bicicleta em vários pedaços. Eu estava parado na beira da rodovia para me atravessar aqui. Eu atravesso todos os dias. E ele sempre ajudava ele a atravessar a rua. Todos os dias. Hoje não deu para me atravessar ele. Ele estava à minha frente. Ele estava à minha frente. Então aí não teve como. Quando eu vi o carro, eu tinha pego ele. O acidente aconteceu a poucos metros da passarela de pedestres que começou a ser construída em setembro do ano passado, mas até agora não foi concluída. Crianças, todo mundo atravessa. Não tem outro lugar. Vai passar por onde? Viaduto distante. Vai passar por onde? Tem que atravessar. Então vamos, prefeito. Vamos fazer alguma coisa. O trânsito na rodovia ficou lento e muitos curiosos acompanharam os trabalhos do Corpo de Bombeiros. Atenção, essa passarela tem que ser feita o quanto antes. Quando foi inaugurado esse trecho da pista dupla, que até agora não dá para entender, porque não está totalmente pista dupla até Maringá, tem outro trechinho aí de pista simples. Foi um faz de conta para enganar o povo. A verdade é essa. Agora, a passarela tem que ser feita urgentemente, porque vidas e mais vidas vão sendo ceifadas. E pior, de inocente, de trabalhador, nós temos flagrante aí, de vários flagrantes de mulher grávida, pulando essa mureta aí que divide a pista. Entendeu? Isso aí só foi um caso. Mas quantos casos vão precisar desse aí? Daqui a pouco você vai ver mais detalhes sobre isso aqui no Balanço Geral. A nossa equipe voltou ao local e tem mais informações, a sequência aqui do nosso programa. Vamos ver como é que o povo está achando. Vamos botar o povo na TV. Por que não faz esse rádio, essa passarela aí? Parece que o dinheiro veio, não usaram, o dinheiro voltou. Tem uns folclores aí que a gente precisa saber.